A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E graças a Deus, porque estava arriscada uma criança e morreu eletrocutada aqui, infelizmente, devido ao abandono. Mas graças a Deus colocaram essa tampa aqui. A cabeça da criança é um buraco que faz. Como vocês estão vendo aqui, parte dos problemas foram solucionados, mas ainda há muito o que fazer nessa escola. O lugar de recriação das crianças, como vocês podem ver, várias cadeiras quebradas, som de ponta, piscaram uma criança dessa, sabe? Criança elevada, treparam uma dessas cadeiras aqui, sem cair em cima da criança dessa. Olha a tragédia que vai acontecer no nosso município. A condição das crianças era precária. A escadeira ruim. A parede, deram essa tinta aí, só meia parede na escola toda aí. Agora, só que as salas de aula ainda estão errando. Péssima transição ainda. Péssima transição & Maldonado Vereador, esse vidro dessa janela era o que estava quebrado na semana passada? Era sim. Também nós tivemos isso. Devido a nossa fiscalização, graças a Deus já tem um vidro aí para minimizar a situação das crianças aí se prejudicarem. Aqui é a tampa da cisterna, que se encontrava aqui a céu aberto, graças a Deus, colocaram também a tampa. Voltamos aqui na escola Vincelita Rodrigues e algumas melhorias foram feitas. O relógio lá que estava sem tampa foi colocado, a caixa d'água ali estava sem tampa, colocaram no lugar. Em quase todas as escolas que nós estamos fiscalizando, os banheiros estão todos sem porta. E aqui, inclusive, nesse Vincelita Rodrigues, está faltando a pia também, a pia desse banheiro aqui. Legenda Adriana Zanotto